Joga a mãozinha pra cima moçada, tamo ao vivo Pois é, para de dar na trave com teu sentimento De mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar teus derrubadês Sua boca desroqueira e meu ouvido deserrido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer Fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é, para de dar na trave com teu sentimento De mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar teus devaneiros Sua boca diz, eu quero e meu ouvido deserrido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que Eu quero ouvir a galera cantando um solta-voz Então Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Então Foge Foge na verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou E vê se consegue Segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é